Olha só a notícia que eu trago hoje, foguete misterioso colide com a lua e deixa duas crateras. Que que é isso? Vamos lá, informação que eu trago e destrincho agora pra você. Deixa o like se gosta do nosso conteúdo, se inscreva com aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também acessa nosso site, informatudo.com.br É verdade, é verdade, já tem objeto misterioso batendo na lua. A NASA fotografou o local do acidente desse misterioso foguete que colidiu com o outro lado da lua em março. E a espaçonave não identificada deixou pra trás uma estranha cratera dupla que deixou os cientistas intrigados. Imagens do local do acidente foram tiradas pelo Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA em 25 de maio e divulgados em 24 de junho. As inesperadas crateras duplas acionaram uma camada extra de estranheza, um mistério que confunde observadores espaciais desde janeiro, quando Bill Gray, astrônomo americano e desenvolvedor de software que rastreia objetos próximos da Terra, previu que o pedaço de lixo espacial em órbita atingiria o lado oculto da lua em questão de meses, como o site Live Science relatou anteriormente. Quando Gray viu os destroços pela primeira vez, ele sugeriu que era o segundo estágio de um foguete, Falcon X, lançado pela SpaceX do Elon Musk, lá em 2015. Mas observações posteriores e análises de dados orbitais sugeriram que o objeto era o estágio superior gasto do Change da China, do foguete 5T1, uma nave espacial que foi lançada em 2014. As autoridades chinesas, no entanto, discordaram, alegando que o estágio superior deste foguete queimou na atmosfera da Terra anos atrás. E até o momento, pelo menos 47 corpos de foguetes da NASA caíram na Lua, de acordo com a Universidade Estadual do Arizona. Mas a cratera dupla foi inesperada, é o que escreveu a NASA em um comunicado. Embora os cientistas não tenham conseguido observar diretamente o momento do impacto, os especialistas previram que o estágio do foguete descartado atingiu a superfície lunar na cratera Hertzsprung, no lado oculto da Lua, em 4 de março, às 7 horas e 25 minutos, no horário norte-americano. Observações do LRO mostraram as duas reentrâncias na superfície lunar. A cratera leste mede 18 metros de largura, enquanto a cratera oeste mede 16 metros de diâmetro. Se o LRO da NASA tivesse sido posicionado para capturar imagens do impacto, provavelmente teria documentado uma nuvem de poeira lunar em erupção a centenas de quilômetros de altura. E os cientistas ainda estão levantando hipóteses sobre o que poderia então ter criado essas duas crateras. Uma possibilidade é que as crateras tenham sido formadas por um pedaço de detritos, que tinha duas grandes massas em cada extremidade. Embora esse cenário seja incomum, disseram representantes da NASA. E para encerrar aqui o comunicado, normalmente um foguete gasto tem massa concentrada na extremidade do motor. O resto do estágio do foguete consiste principalmente em um tanque de combustível vazio. Para ver, né? Interessante eles não saberem o que é. Mas também tem tanto lixo espacial em órbita ao redor da Terra, né? Tomara que nenhum desses lixos colidam com nossos satélites no futuro, o que com certeza causaria sérios problemas de comunicação aqui na Terra. Afinal, tudo aqui depende dos satélites. Internet, GPS, nossa comunicação necessita desses satélites. E o lixo espacial já é um problema, né? Já é um problema bem sério. Lá pra cima, lá no espaço. Tá aí, então, foguete misterioso colidindo com a Lua e deixando duas crateras. Chegou até aqui, meu amigo. Deve ter gostado, então, de mais esta informação, esta curiosidade maluca, né? Foguete misterioso colidindo com a Lua e deixando duas crateras. Deixa o like, então, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários aqui pra você com muita curiosidade, muita coisa interessante.